Eu quero a água que esse coco dá Balança, balança, balança Balança, mas não cai Eu quero a água que esse coco dá E bem gelada pra matar a minha sede Sede de mudar Eu quero a poupa que esse coco tem Eu quero toda, não divido a minha poupa com ninguém Balança, balança, balança Balança, mas não cai Balança, balança, balança Balança, mas não cai Não cai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau